Destino a apreciar a matéria constante da pauta. A presidente informa o recebimento do e-mail do Sr. Anderson de Assis Moraes, demonstrando que a comissão tem aprovado requerimentos sobre a falta de medicamento cuprimine, utilizado no tratamento da doença de Wilson. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições. Projeto de lei nº 4.953, 944, e desígnio relator, Dr. Wilson Batista. Projeto de lei nº 2.073, 1º turno, deputado doutor Paulo. Projeto de lei nº 2º turno, deputado Alu de Falcão. Projeto de lei nº 1.804, 2027, 1º turno, deputado Arlen Santiago. Passa para a primeira fase da ordem do dia, compreende discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei nº 4.264, 2017, deputado Arnaldo Silva, relator, deputado Lucas Lasmar. Pode emitir o relatório? Sim. Com a palavra o deputado Lucas Lasmar. De autoria, deputado Arnaldo Silva, o projeto de lei empígrafe visa instituir a Semana Estadual de Conscientização sobre Atrofia Muscular Espinal, AME. O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça e concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo nº 1 que apresentou. A proposta em encomenda objetiva é instituir a Semana Estadual de Conscientização sobre a Atrofia Muscular Espinal, AME, que recairá na última semana do mês de agosto. A proposição estabelece que o objetivo da semana é promover ações de esclarecimento sobre os sinais que caracterizam o AME, bem como a conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce. Concordamos com as alterações propostas pela comissão que nos antecedeu, mas entendemos que o substitutivo apresentado ainda pode ser aprimorado. Para tanto, apresentamos o substitutivo nº 2 para alterar a data de celebração da semana a fim de coincidir com o 8 de agosto, que é o Dia Nacional da Pessoa com Atrofia Muscular Espinal, instituído pela Lei Federal 14.062, de 23 de nove de 2020. Conclusão. Em face do exposto, concluímos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.264, de 2017, em turno único, na forma do substitutivo nº 2 a seguir apresentado. Em discussão o projeto, não havendo quem queira discutir, em votação, como vota o deputado Lucas Lasmar? Favorável. Deputado João Magalhães? Favorável também. Arlen Santiago? Favorável. Aprovado. Projeto de Lei nº 1.756, de 2020, do deputado Carlos Henrique. O deputado Carlos Henrique propõe igrejas e templos de qualquer culto, como atividade essencial em períodos de calamidade pública no Estado de Minas Gerais. Então, coloca aqui várias situações. E aí, ele foi aprovado no plenário, na forma do substitutivo nº 2, apresentado por essa Comissão de Saúde. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.756, de 2020, do segundo turno, na forma do vencido no primeiro turno. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, como vota o deputado Lucas Lasmar? Favorável. Deputado João Magalhães? Favorável. Arlen Santiago? Favorável também. Aprovado. Projeto de Lei nº 2.027, de 2024, cria política estadual de orientação, diagnóstico e tratamento da endometriose da Outras Providências. Autor, deputado Jean Freire, relator Arlen Santiago. Essa aqui é da Nayara Rocha? Ah, está. Não, não. Nesse momento, o projeto de 2013, da deputada Nayara Rocha, deputado e relator Arlen Santiago. 2013. Estabelece diretriz para promoção da conscientização sobre lupus eritematoso do sistema que dá outras providências. O projeto visa instituir o programa de conscientização, que é muito interessante a ponderação da deputada Nayara e o que foi avaliado pela Comissão de Constituição e Justiça. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 2, apresentado em anexo, em avulso. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, como voto o deputado Lucas Asmar? Favorável. Deputado João Magalhães? Favorável. Arlen Santiago, favorável. Aprovado o projeto da deputada Nayara Rocha. Desculpe aqui, que caiu aqui. Deputado de 2017, então agora do diagnóstico e tratamento da endometriose. Deputado doutor Jean Freire, relator Arlen Santiago. O projeto visa criar a política estadual de orientação. Foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça, defesa do direito da mulher, da saúde, fiscalização financeira e orçamentária. Teve constitucionalidade pelo substitutivo nº 1 e, dessa maneira, a Comissão dos Direitos da Mulher ratificou as alterações realizadas pela comissão, mas apresentou o substitutivo nº 2. E aí, conclusão, diante do exposto, somente pela aprovação do projeto de lei, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 3 a seguir, apresentado, que dispõe sobre as ações do Estado voltadas para a atenção à saúde da mulher com endometriose, aqui distribuído em avulso. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputado Lucas Asmar? Favorável. Deputado João Magalhães? Favorável. Favorável também. Aprovado o projeto do médico doutor Jean Freire sobre endometriose. Projeto de lei nº 2.176, que acrescenta, incisa, o artigo 5º da Lei nº 18.000 sobre a política estadual de atenção integral à saúde do homem no âmbito do Sistema Único de Saúde. Autor, deputado Charles Santos, relator, deputado Arlen Santiago. O projeto, então, que altera o artigo 5º da Lei nº 18.874, onde coloca a realização do exame de ressonância nuclear magnética na avaliação do câncer de próstata pelos hospitais e clínicas habilitados em alta complexidade pelo SUS. De maneira que foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça como substitutivo nº 1. E aqui a nossa conclusão é de que o projeto deve ser aprovado na forma do substitutivo nº 2, distribuído também em anexo. Em discussão, o projeto? Não havendo quem queira discutir, em votação, deputado Lucas Lasmar? Favorável. Deputado João Magalhães? Favorável. Favorável também. Aprovado o projeto do deputado Charles Santos, que dispõe pelo SUS de ressonância magnética para as suspeitas de paciente com câncer de próstata. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, compreendo discussão e votação de proposições que dispensam a processação do plenário. Em discussão, o requerimento 5.626 da Comissão de Participação Popular, que requer que seja encaminhada a Secretaria Municipal de Saúde de Varzelândia pedindo informações consubstanciadas no relatório número 1 de 2017 do sistema de agravos do SINAM, para que constam da ficha de investigação do SINAM o restritivo número de cada notificação. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, há aprovado. Também o requerimento 5.627 da Comissão de Participação Popular, para que, além da Secretaria de Saúde de Varzelândia, a Fundação Hospitalar de Saúde de Varzelândia então faça a mesma questão do SINAM. os deputados em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, há aprovado. Passa a terceira fase do ordem do dia, cumpre ele, os recebimentos com o seu votação de proposição da Comissão. Isso aqui é o quê? Para votar? Sobre a mesa de requerimentos recebidos. Da deputada... Da última reunião. Deputada Nayora Rocha, que seja encaminhada ao Secretário de Estado da Saúde pedindo informações para determinar a quantidade de tiras de reagentes portador de abelite melites. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, há aprovado. 10.058 também da deputada Nayora Rocha, pedindo informações como é calculada a média de consumo de caixa de tiras para medição de glicose ofertada aos municípios. Os deputados que... Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 10.060 também da deputada Nayora Rocha, para que a SES faça um estudo atualizado sobre o número de diabéticos em Minas Gerais, quantidade de insumos disponibilizados para esses pacientes. Informa-se que há uma reclamação constante que o material fornecido para testes e tratamentos não é suficiente, sendo, em alguns casos, 50% inferior à demanda dos pacientes. Os deputados que vão em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, há aprovado. A deputada Lohana, o requerimento 10.084, que regulamenta a habilitação de estabelecimentos de saúde como núcleo de atenção à criança com transtorno do espectro autista. E aí solicita esclarecimento sobre exigência de que os estabelecimentos sejam exclusivos no atendimento à pessoa com TEIA, se há estudos que suportam essa efetividade. Impacto previsto dessa exigência sobre as APAES e outros estabelecimentos e as alternativas previstas para esses estabelecimentos. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 10.089, também da deputada Lohana, que requer que seja encaminhada ao secretário de Estado da Saúde, pedindo informações detalhadas sobre a disponibilização de vacinas contra varicela, catapora e vários outros esclarecimentos. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 10.215, do deputado Betão, que quer seja encaminhado ao Ministério da Saúde e à Secretaria da Saúde, pedindo providência para viabilizar a construção de um centro de especialidades médicas no município de São Joaquim de Bicas, com o objetivo de atender a população local e das demais localidades da região. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. 10.265, requerimento do deputado Charles Santos, que requer uma audiência pública para debater a campanha Setembro Amarelo de prevenção à automutilação, depressão e suicídio, para a qual seja convidada a frente parlamentar em defesa da família e da vida. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Já olhar, porque ele já pediu até o aprovado, ele já pediu o dia para marcar isso aí o mais rápido possível. Vamos passar a presidência para o deputado Lucas para requerimentos que foram apresentados na semana passada da minha autoria. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Saúde, deputado, a isso que subscreve, requer a vossa senhoria, nos termos artigo 100, retimento interno, seja realizada audiência pública para debater o novo programa de farmácia popular, lançado pelo governo federal, abordando o bloqueio de 2 milhões da farmácia popular e do auxílio gás. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. requerimento de comissão 10.252.224. Requer que seja realizada audiência pública para debater o regulamento da lei 14.736, de 24 de novembro de 2023, que trata de pensão especial concedida às pessoas com rancenízes submetidas compulsoriamente ao isolamento ou à internação e da concessão de benefício aos seus filhos. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como se conta. Aprovado. Requerimento de comissão 10.042.224. Que seja realizada audiência pública para debater o projeto de lei 1756, de 2020, que estabelece às igrejas e aos templos de qualquer culto como atividade essencial em períodos de calamidade pública no Estado de Minas Gerais. Em votação, aqueles que concordam, permaneçam como se contam. Aprovado. Requerimento 10.043, de 2024. Seja realizada audiência pública no município de Montes Claros para debater o projeto de lei 1756, de 2020, que estabelece às igrejas e aos templos de qualquer culto como atividade essencial em períodos... Repetido. Repetido. Devolvo a presidência ao deputado Alisson Tiago. Obrigado. E dessas audiências públicas, eu quero colocar aqui realmente muito importante essa questão dos rancenianos. E lembrando aqui da grande ativista pelos direitos humanos, a Mônica Dasteng, que lutou tanto por essa questão. Quero receber requerimentos aqui da deputada Nayara Rocha, pedindo para a Fundação Vespaniense de Saúde, Tomógrafo, Aparelho Raio-X, Ultrassom e Habilitação, do CTI e do CTI pediátrico, que tanto está precisando. Está recebido. Requerimento também da nossa autoria, audiência pública para debater sobre a prestação de serviços de saúde pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, IPSENG. Também audiência pública para debater orientação do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, TCE, com base na lei de responsabilidade fiscal, que passou a exigir que sejam computados como gastos de pessoal os custos de todos os profissionais, no caso aqui do Hospital Regional de Janaúba e da Fundação de Assistência Social de Janaúba, mas em toda Minas Gerais, líder João Magalhães. O TCE agora coloca que os prefeitos têm que botar o gasto com o pessoal nos hospitais como gasto do município, o que inviabiliza praticamente os atendimentos, porque todos vão incorrer em erro. Recebido aqui para a gente votar na reunião de 12 e 30. Tem vários projetos que estavam aqui, eu dei um aperto para eles andarem um pouco rápido e alguns já estão na reunião de 12 e 30. Agradeço a cumprida finalidade da reunião, a presidência agradece à presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião extraordinária às 12 e 30 de hoje. Determine a lavratura da ata e encerre os trabalhos. Obrigado ao deputado Lucas e ao deputado João Magalhães. Obrigado. 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 Obrigado.